A torcida do Figueirense veio de longe, deixou a capital e marcou presença no Índio Condá para conferir de perto o novo Figueirense, ainda bem distante daquele time sensação do último campeonato brasileiro. O agito de um lado é respondido com gritos e muita festa do outro. Nem a chuva tirou o brilho da torcida e numa noite como essa o melhor companheiro foi mesmo o bom e velho guarda-chuva. Torcedor acomodado, tudo certo? Então vamos para o jogo. A Chapecoense começa arriscando em chutes de fora da área. O Figueirense tenta usar a bola parada como arma, mas sem sucesso. E quando encontra o caminho do gol, a arbitragem erra ao marcar impedimento. Nivaldo aparece bem nesse lance, muito diferente do volante Carlinhos, que faz falta dura em Jean Carlos e é expulso ainda no primeiro tempo. Com um a mais em campo, a Chapecoense volta melhor para a etapa final e arriscando mais. Só que é do visitante a primeira chance para marcar. Nivaldo sai nos pés de Vitor Simões e evita o gol. Do outro lado, Dalton também trabalha nos chutes de Valmir e Adriano. Wagner pede pênalti nesse lance e consegue apenas o cartão amarelo. Mas quando Jean Carlos é lançado, invade a área e é derrubado por Dalton, aí não tem o que contestar. Pênalti para a Chapecoense que Fábio Wesley cobra e o resultado... Fui feliz na cobrança da penalidade. Com paradinha e tudo, tirou do goleiro e fez o gol da vitória, hein? É a minha característica, eu bato o pênalti sempre assim. Graças a Deus, mais uma vez, fui feliz. Na sequência, a Chapecoense também tem um gol mal anulado pela arbitragem. E assim como o Figueirense, fica com um jogador a menos em campo devido à expulsão de Jean Carlos. Mas o Verdão se fecha na defesa e segura a vitória. A primeira dessa longa caminhada que está só começando.